Grito Marcial Mas fala pra gente como é que surgiu o seu amor pelas artes marciais Cara, é coisa de moleque, né? Criado na rua, correndo, brincando Do jeito que foi a nossa infância, bem diferente do que é hoje E adorava os filmes de luta do Bruce Lee Os desenhos, aquela coisa do combate E sempre quando eu assistia, queria ir pra rua, brincar com os amigos e lutar E fiquei com essa ideia na cabeça, adorava aquelas coisas da capoeira De saltar, das acrobacias, isso sempre me encantou muito E foi uma das coisas que fez eu buscar as lutas Querer aprender, querer participar Aquela coisa de se testar, de competir E foi mais ou menos por aí que eu iniciei, já na infância E você é professor de capoeira Quem te ensinou de... como é que se iniciou a capoeira? Quem foi esse professor de aluno? Atualidade Cara, então como eu falei, né? A gente tinha aqui o nosso bairro, aqui o Bela Vista, em São José Ele tem uma tradição com relação a esportes, assim Com relação a capoeira E eu tinha diversos amigos que treinavam E eu não treinava ainda, né? Mas a gente tinha o hábito de fazer isso na escola No intervalo da escola, de brincar, de saltar, como eu já falei De achar um gramado pra brincar, pra fazer a capoeira Pra treinar as acrobacias E foi mais ou menos assim que eu comecei Na rua Em seguida eu procurei um amigo meu até hoje O Queixo Eu procurei ele Conversei com ele Na época era moleque, não tinha como pagar Então a gente negociou lá Eu ajudava a limpar o ginásio no período da tarde Onde a gente treinava E ele me deu essa bolsa Foi bacana, me ajudou Passou algum tempo E eu já Com 15 anos Eu tinha essa preocupação De me qualificar ainda mais Pra me tornar um bom professor de capoeira Um bom instrutor E já fiquei com essa ideia na cabeça De procurar um Além do treino Além de melhorar como capoeirista Também a questão de ter uma base acadêmica De fazer um curso de educação física Pra me tornar o mais completo possível, né? E aí em 2002 eu procurei Tive a oportunidade de conhecer O mestre Cobra Pessoalmente aqui Num curso que ele veio Realizado aqui pelo pessoal da Abadá Capoeira Conversei com ele E realmente ele foi uma pessoa Muito atenciosa Me deu ali uma atenção bacana Perguntou sobre a minha história Me convidou a ir lá no evento deles Nos Jogos Brasileiros Que foi o que teve no ano Mas aquele ano eu estava com meu pai doente Eu perdi o meu pai No ano seguinte Meu pai estava com câncer E eu não consegui Mas coloquei a galera pra ir lá Pra participar da atividade lá Os amigos aqui que faziam capoeira na outra escola E logo em seguida ingressei na Abadá E foram dez anos maravilhosos Aí que eu tive a oportunidade De conhecer o Brasil todo De fazer amigos pelo Brasil todo Tive a oportunidade de viajar Pra ajudar um amigo lá Num evento em Nova York E foi um período assim maravilhoso Onde eu me doei muito pra capoeira Colhi muitos frutos Fiz muitos alunos Que alguns ainda estão comigo até hoje E foi um período de muito aprendizado Foi muito bom Hoje você também é conhecido como lutador de MMA Como é que você se inseriu nessa modalidade agora Então cavalo É aquele mesmo pensamento De moleque querendo competir Até mesmo nas rodas de capoeira Como você brincou A capoeira não quer dizer Não brinquei não Falei sério Não quer dizer que tem que ser só combate Mas assim A gente gostava muito de se testar Não de se prevalecer Pra cima de ninguém Até porque tem a questão toda Do respeito Do momento Da roda de capoeira O que está se pedindo Mas Eu sempre gostei muito disso De treinar bastante De me testar E eu tinha esse sonho Eu acompanhei também O surgimento dos UFCs A gente alocava as fitas K7 E levava pra casa E fazia cópia Pra ficar assistindo E ficava fissurado Por esse mundo também Da luta E Tive esse sonho Mas aí o pessoal lá Da minha escola Não apoiava isso Então de 2004 a 2011 Eu segurei a onda Com relação a isso aí Aí 2011 Eu operei o meu joelho E falei Não, agora Eu vou voltar E vou realizar esse sonho Vou treinar Mais assíduo As outras lutas Pra me competir E foi maravilhoso Eu fiz uma estreia Em junho de 2011 Com a ajuda lá do Kelson Lá na parte do boxe Kelson Pinto E foi maravilhoso Cara Consegui um nocautzão Lá com 30 segundos Uma mão que entrou legal lá E comecei bem Comecei feliz E de lá pra cá Foram 16 lutas Oficialmente 17 com aquela passagem Lá pelo Tuf Mas essa não entrou no Sherdog Com 14 vitórias E duas derrotas Mas principalmente isso Um aprendizado gigantesco De estar vivenciando isso Com as lutas Com todas as modalidades marciais E acho que é importante A gente estar tendo Essa humildade De sempre estar buscando Uma modalidade nova Entendendo a filosofia Daquela luta Aprendendo Tendo essa Essa percepção Que uma coisa Vai sempre ajudar Na outra Você lembra qual foi A sua pior e melhor luta Por que? Então cara O que aconteceu A pior luta É sempre a que a gente perde Então assim Em 2013 Aí eu já estava com Sete lutas Sete vitórias A maioria delas Por finalização Por nocauto E isso me deu Uma confiança Muito grande E eu fui Pra minha oitava luta Assim Estar bem preparado Eu tinha quebrado A minha mão Lá no Rio Grande do Sul Eu consegui nocaute Foi um nocaute técnico Mas eu Dei muito soco Na cabeça Do menino Quando eu estava por cima E aí acabou Quebrando a minha mão E pintou essa luta Essa oitava luta Contra um menino Bom Menino duro Também E acabou Que eu fui pra luta Sem estar no meu 100% Com aquela vaidade Não está dando tudo certo Vai continuar dando tudo certo E amarguei A minha primeira derrota Em frente a minha torcida Aqui em São José Então isso me marcou muito Ao mesmo tempo Que serviu também De combustível Pra continuar treinando Pra não vivenciar mais Esse amargo Então essa pode-se dizer Que foi uma das piores Derrotas que eu tive E uma das minhas vitórias Mais gratificantes Foi uma disputa De cinturão Ali em Blumenau Contra um menino Também muito promissor Um atleta da casa Deles ali E a gente lutou Cinco rounds E foi uma luta Bastante equilibrada Mas principalmente Foi uma luta De superação Aquele momento Difícil que você passa E isso te deixa Mais forte De você ver Que você teve momentos Ali que você podia Entregar o jogo Que as coisas Não estavam bem E você acreditar E no final Ainda sair com a vitória Então isso foi Muito bom pra mim E por ser uma disputa De cinturão A minha filha na época Me cobrava Que ela queria ter Um cinturão Tudo então Por mais que Possa parecer uma besteira Mas meus filhos Me motivam muito A querer trazer o melhor Pra que eles sintam Orgulho de mim Aquela coisa toda De família Né cara Então essa luta Do contra o Jean Ali foi uma luta Que me fez Dar um passo à frente Com relação A autoestima Com relação A confiança Para as demais lutas Né E o UFC Como é que ele Tem uma pontinha aí Que eu possa Que você Chegue lá Você Quais são suas metas Para 2018 2019 Você me falou Comigo Que tem um Você está indo Para Las Vegas Logo logo Para fazer Um trabalho Como é que está Essa pegada Você é novo Da cidade É cara Então eu estou Com 34 anos Já A gente estava Conversando aqui Nos bastidores Ali É uma preocupação Minha de estar Se alimentando bem De dormir Como eu acabei De falar Eu sou um cara Família Então Isso acaba Beneficiando Um atleta Se ele dorme bem Se ele se alimenta bem Se ele tem a possibilidade De descansar Ele se recupera melhor E rende mais Mas como eu falei 34 anos O UFC Hoje Não pode ser A única meta De um lutador Até porque Eles tem A questão deles De diversos Princípios Para se contratar Um atleta A questão Da nacionalidade A questão Da idade A questão Do cartel Dele Enfim Tem uma série De princípios Que faz eles Recrutarem Esses atletas Eu tive uma passagem Tive uma oportunidade Boa lá no UFC Em 2015 Eu fui para lá Para participar Da seletiva Do TUF Brasil 4 Foi uma experiência Maravilhosa A gente foi lá Assistiu a luta Do Anderson Lá em Las Vegas Era o Anderson E o Shogun Que iam ser Os treinadores Acabou que o Anderson Foi pego no doping Ali em seguida E ele se afastou E quem participou Foi o Minotauro Foi uma experiência Maravilhosa Foi gratificante A gente ser selecionado Lá Entre 800 atletas Mil atletas Que se inscreveram Lá no Rio de Janeiro E chegar até A seletiva Infelizmente Essa foi uma Também das minhas Derrotas Que me marcaram Eu perdi lá Por decisão Para entrar na casa Com o menino Lá da Nova União Também um menino novo Talentoso E ele estava No dia dele Acabou conseguindo Fazer uma luta melhor E a gente Nas decisões Dos juízes lá Eu bati na trave E não entrei na casa Mas como eu te falei Para esse ano Eu tenho a intenção De fazer um bom evento Com relação ao projeto Que eu tenho Aqui em parceria Com a Fundação de Esporte Onde a gente tem as lutas Quero fazer um bom evento Com a minha galera da Capoeira Que é o meu carro-chefe Onde eu me sinto bem E se possível Ainda no final do ano Antes de terminar o ano Fazer mais uma luta Ao menos uma luta Esse ano Eu gostaria de fazer Essa realidade Nossa De ter que trabalhar Muito E claro Eu não sou um menino Nem exijo isso Mas eu vejo que tem Muitos meninos talentosos Muitos atletas iniciantes Que precisariam ter a condição De parar e treinar E eles não tem Essa possibilidade E isso acaba Deixando da gente Descobrir muitos Novos talentos Atletas que tem Tudo para ser referência No Brasil No mundo Mas por não ter Essa condição De parar e treinar Durante um período Acaba que isso Atrapalha Até onde ele pode chegar Durante essa Minha carreira No MMA De 2011 para cá Nesses sete anos Com certeza Se eu pudesse Ter parado Para treinar mais E trabalhar menos Eu acredito Que isso Ajudaria Nos resultados Mas infelizmente É a realidade Do Brasil O cara tem que trabalhar Saia de um treino Em vez de descansar Ia dar uma aula Ia dar outro treino Saia Ia dar outra aula E isso aí Ficava constante Durante toda a semana E tem os dois lados De repente Eu não pude ir tão longe Quanto eu Poderia chegar Mas também Em momento algum Eu deixei de cumprir Com as minhas responsabilidades Como chefe de família Como pessoa Que precisa ter Sustentar a sua casa E enfim Ter a sua condição Pagar os seus estudos Então Eu consegui fazer Um paralelo Durante todo esse tempo É muito difícil É muito difícil É muito difícil Como eu falei Tem muitos atletas bons Molecada treina Dos 14 aos 18 anos E chega uma hora Que é uma exigência Ele precisa trabalhar Ele precisa ajudar Em casa Ele precisa se manter Ele precisa ter A condição mínima De pagar o ônibus dele Para ir para a escola À noite Então É uma coisa Que Eu acredito Trabalhando com Um projeto social Como eu trabalho Há bastante tempo Tem projeto social Desde 2003 Então assim Eu acredito Que se tivesse Essa condição De incentivar mais O Brasil É um É um berço De atletas De todas as modalidades Cara A gente conversa Às vezes Assim Nessas oportunidades Que a gente tem Com atletas De outros países E eles falam Que o Brasil Se supera demais O Brasil não tem Condições físicas Espaços De treinamentos adequados O Brasil não tem Condição de dar apoio Para que o atleta Vá até o espaço E mesmo assim Vivem surgindo Campeões em tudo Nas lutas Nos esportes olímpicos No surf Enfim O Brasil No futebol Enfim A gente é Uma referência No mundo do esporte De maneira geral E sem apoio nenhum E sem apoio nenhum Então o pessoal Fala muito isso O brasileiro é guerreiro demais E a prova disso aí Né Cavalo Você de repente Conhece bastante gente Sabe disso Hoje Muitos atletas E professores Bons Eles estão Eles estão Fora do país Os atletas Que já se consagraram Vão para fora do país Para ter seu reconhecimento Os atletas Que estão buscando Evoluir E ter essa condição De chegar ao topo Estão fora Os professores bons Que já tiveram A sua carreira Ou que são Atletas Fenomenais Estão trabalhando Com alto nível Eles precisam Sair do Brasil Para ter uma condição De financeira boa De buscar Tirar um rendimento Financeiro melhor Nessa fase A grande maioria Estão fora do país Exemplo disso É o Kelson Pinto Que eu lembro Que trabalhava aqui Não dá para ver Não tinha aquele Aquele apoio Agora o cara está lá fora Trabalhando Então cara O Kelson Um atleta Exímio Do boxe Né cara Campeão pano americano Ele Foi um atleta Um dos melhores Da história Do Brasil de boxe Acabou Caindo aqui no colo A gente se conheceu Como eu falei Ali em 2011 Ele me ajudou muito Na preparação Para minhas lutas E Trabalhou comigo No nosso projeto No projeto Que a gente tem aqui Ascult Aqui com a fundação Só que é isso aí É a realidade Né cara Ele trabalhava ali Ganhava pouco Tem família Tem filhos Precisa se sacrificar Hoje Estar longe da família Longe dos filhos Quando ele vem para cá Ele fica 15, 30 dias E volta lá para os Estados Unidos Fica lá trabalhando Eu sei que Não é o que ele quer Porém Ele precisa fazer isso Fazer um pé de meia Está trabalhando lá Com atletas renomados O Cigano O cara de sapato O Renan Barão O próprio Santiago Pozinibio Que era daqui também O Floripa Está lá Então assim Ele está Com relação ao financeiro Ele está feliz Mas eu sei que ele está chateado A gente conversa Pelo fato dele estar longe da família E eu acredito que A realidade da maioria dos atletas É essa Entendeu As pessoas precisam Se sacrificar Ficar longe da sua casa Para poder ter o apoio O rendimento No esporte Que ele precisa Que no Brasil A gente não acha Cidade Já te agradeço Muito por ter cedido seu tempo Era para você estar dando aula agora E parou um minutinho Para a gente estar dando entrevista Quero agradecer também O Ricardo Norte Que cedeu espaço aqui da academia Para a gente fazer a entrevista Muito legal também Para a gente finalizar Você pode dizer para a gente Se um atleta agora Um rapaz Que está assistindo Que quer começar E quer você Como treinador dele O que você tem Para falar para ele Onde te acha Como é que faz Quais são os obstáculos Que ele vai encontrar Além desse Que você falou Então cara Você falou do Ricardo Ali já agradecer Ele também Ele é um amigão meu A gente tem uma parceria Também bem longa Ele sempre Me incentivou Cedeu o espaço dele Aqui maravilhoso Para me trabalhar Para me treinar Para me preparar Para as lutas E de todas as maneiras De vir aqui Fazer a parte física De conversar Até mesmo me ajudar A meditar Ele já fez esse trabalho Comigo também Então é uma pessoa fenomenal Que eu torço muito por ele E com relação A molecada É isso aí molecada Vocês precisam se dedicar O Brasil tem essa condição Nós temos essa cultura Nossa do esporte De correr De pular De brincar De jogar bola A própria cultura brasileira Contribui para isso Da luta É uma coisa muito presente Eu acredito que vocês Têm sim que correr atrás Que vocês têm que se esforçar Vocês têm que ouvir Os pais de vocês E também vocês têm que pensar Nesse caminho paralelo De estar sempre estudando E pensar que por mais que vocês Tenham o máximo de sucesso Na luta Vocês precisam ser pessoas educadas Vocês precisam saber conversar Esse estudo vai ajudar vocês A programar melhor A carreira de vocês E vocês terem um caminho novo Após a carreira de vocês O estudo vai abrir portas Para vocês A educação de vocês Vai abrir portas Vai abrir caminhos novos Para vocês E quem quiser Vim participar das aulas Vim treinar A gente tem os nossos projetos sociais Aqui em São José Em diversos bairros E a gente atende E a gente atende de maneira Prazerosa Porque a gente faz O nosso trabalho Envolve pessoas Que gostam do que faz Trabalhar com lutas Trabalhar com a molecada Crianças Adolescentes Adultos Melhorando a qualidade de vida Também dos adultos E vai ser um prazer Receber Um jovem sonhador Um adolescente Um adulto Que está procurando Qualidade Está procurando Um ambiente Para buscar amigos Então todas as pessoas De bem Todas as pessoas Que estão sonhando Em chegar em algum lugar Ao esporte Se eu puder ajudar Vai ser um prazer Contribuir Com a pequena experiência Que eu tenho Dentro das artes marciais E a gente vai estar Sempre com as portas abertas Agradecer a você também Amigão Por dar essa oportunidade De divulgar o trabalho De estar falando um pouquinho Sobre como foi Essa caminhada aí E longe De achar que Eu sou um grande atleta Mas Eu estou nisso aí Também desde De 12 anos Então já estou aí Um pouco mais de 20 anos Vivenciando o esporte De maneira geral Dentro do Brasil Um pouco Algumas experiências Fora do Brasil também Mas principalmente Com essa consciência Que por mais Que tenha passado Algumas coisas A gente está sempre pronto Para aprender Tratando todo mundo Com respeito Porque todos Podem nos ensinar Todo mundo Pode nos ensinar Né Cavalo Vai conversar Com uma criança Ela sai com um negócio Que tu caraca Nem esperava Isso dela Vai falar com um atleta novo Mas que está cheio De vontade E aqui dali Te transmite motivação Também Então Galera De braços abertos Para receber vocês Agradecer mais uma vez O Cavalo Agradecer a todos Os professores Que me ajudaram Durante essa caminhada E vamos embora Vamos continuar Aprendendo e produzindo E na sua luta Eu quero estar lá Junto assistir Vamos lá Esse ano tem que sair Mais uma aí Vamos chamar o Cavalo E se Deus quiser Vamos trabalhar muito Treinar muito Para sair mais um Nocaute aí também E o nocaute Vai ser uma meia lua Pode ser uma meia lua Independente de Se tiver um nocaute Ali no final A comemoração Vai ser um salto Da capoeira Uma gingada Para não esquecer A essência Não perder a essência Fazer uma chamada Para o cara no chão Pode ser Vem Nanato Obrigado Valeu Obrigado galera Grito Marcial